Fala galera, tudo bem? Vamos dar início a mais uma montagem Iremos estar montando aqui uma mesa com 6 cadeiras Essa mesa é bem boa, eu já montei várias delas Só que nunca tinha gravada Hoje eu vou estar gravando aqui algumas partes pra vocês verem E mais em si a qualidade da mesa mesmo Porque pra montar ela é bem fácil Cada caixa dessa vem 2 cadeiras, certo galera? Então aqui temos 6 cadeiras São 3 volume, são 3 caixas Então vem 6 cadeiras aqui É uma mesa com 6 cadeiras Certo? Vamos dar início aqui Eu vou estar mostrando alguns detalhes aqui pra vocês verem E vamos estar falando um pouco também sobre o material dessa mesa Se é bom ou não Bom galera, já montamos aqui as 4 cadeiras Agora a gente vai estar montando essa E eu vou montar ela pra vocês verem como que montam essas cadeiras Tem alguns montadores ou alguns clientes Fala que o plástico que vem embaixo no pé não serve pra nada Mas eu quero que vocês vejam A distância que o pé fica do chão Vocês conseguem ver daí? Ele fica bem distante do chão Ele acaba não encostando nadinha no chão Fica bem distante Olha só Certo? Agora eu vou montar essas duas cadeiras aqui E vou mostrar pra vocês como que montam pra ficar perfeito daquele jeito lá Olha lá, ficaram perfeitas E vou estar mostrando aqui pra vocês Como que monta direitinho Os detalhes na hora da montagem é bem simples e fácil Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 que é cortado, se não fizer assim, na hora de montagem vai dar errado e aqui na parte, nessa parte aqui, que vai ser a lateralzinha que fica aqui da mesa é preciso pôr as cantoneiras a gente já colocou aqui as cantoneiras e também vai essa bucha também no caso vai ser parafusado essa parte aqui, vai ser parafusado exatamente aqui para depois vir colocando os pezinhos certo? aqui está como vocês podem ver a gente parafusou já aqui certinho e o parafuso passa diretamente na bucha e aqui também a gente já colocou os plástico, tem que pôr todos desse jeito também, não vão pôr aqui na ponta, põe separado que é para poder ficar certinho, certo galera? e agora a gente vai estar parafusando já aqui, a gente põe ela por fora, a perna e o parafuso aqui, certo? aqui tem todas as marcas dos parafusos e a gente vai usar esse parafuso aqui e esse é para prender ela na mesa, certo? galera, está finalizada aqui a parte da mesa e a gente prendeu já aqui com cantoneira a parte que vai esses quatro parafusos aqui eu vou mostrar para vocês direitinho, senão vocês vão montar e não vai encaixar esse quadrado aqui na mesa tem a parte que é quatro parafusos e a parte que é só dois parafusos então a parte que é quatro parafusos vocês vão usar essa madeira que vem aqui ela vem só até aqui e aqui é parafusado essa parte que é a madeira reta ela é do lado mais estreito da mesa vocês podem ver essa parte aqui é a que vai aos quatro parafusos e essa outra parte aqui é a reta é do lado menor da mesa porque se vocês parafusar ao contrário a perna ela não vai entrar aqui nesse quadrado aqui da mesa certo? ela está bem fechadinho não encaixa e essa parte aqui ela já vem de fábrica assim, mas um pouco mais fundo está terminada aqui a mesa e seis cadeiras aqui os detalhes das cadeiras bem montado aqui a outra espero que vocês tenham gostado se gostou não se esquece se inscreve aí no canal não esquece de ativar o sininho para chegar à notificação sempre que tiver vídeo novo e essa foi a montagem da mesa com seis cadeiras e até o próximo vídeo